Vocês estão cansados de saber que eu não dou palanque pra esse chaveirinho da milícia, né? Só que pela primeira e única vez eu vou falar sobre esse menininho aqui. Esse acessório do fascismo brasileiro. Nesse vídeo que ele lançou, ele esbanja todo o seu conhecimento e sabedoria pra provar que as coisas que eu falei naquele tweet ali são falsas. Chaveirinho, de sorriso falso tu entende, né? Que tu ficou com aquela cara de tacho quando foi proibido de subir no Cresto Redentor porque não tinha se vacinado o chaveirinho. Que coisa feia, que péssimo exemplo que você dá, chaveirinho. Aí teve que postar essa foto aí pra dizer que foi no Cristo, ó. Ai, que bonitinho. Ele leu isso aqui que a Rosa Weber vai levar a pauta pra presidência e achou que é pra presidência da República. A Rosa Weber é a nova presidente do STF. Ela vai levar a pauta pra própria presidência do STF. Você é muito burro, chupetinha de milícia! Ah!